O avanço tecnológico no campo do internet banking traz muitas comodidades para o correntista, mas com elas vem as dores de cabeça. Criminosos encontraram uma forma de utilizar o pagamento via Pix e a tecnologia de QR Code para aplicar golpes. Criminosos estão falsificando faturas de empresas e enviando para clientes. Essas faturas trazem códigos da tecnologia QR Code pagas pela vítima usando o Pix pelo aplicativo bancário. Além disso, os ladrões têm enviado e-mails com ofertas falsas de sites de streaming, como Netflix e Amazon Prime. O e-mail traz o QR Code para pagamento dos supostos planos mais em conta, como planos trimestrais. O PROCON orienta para que o consumidor não caia nesse tipo de golpe. Prestar sempre atenção ao destinatário, atenção aos dados pessoais e fique de olho no código de barras. Visite sempre o site oficial das empresas e sempre confirme os dados do destinatário antes de concluir o pagamento via Pix. Débora Ramos de Alta Floresta para o boletim 90 segundos. Música 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 Música